Noite, bela e santa, noite de Natal. Noite, bela e santa, noite de Natal. Vem dizer ao mundo que Jesus nasceu, é o salvador que Deus nos deu. É o salvador que Deus nos deu. Cantemos todas em companhia, o Deus venimos para a companhia. Cantemos todas com alegria, o Deus venimos para a companhia. Hoje aqui lembramos a igreja especial. Hoje aqui lembramos a igreja especial. É o salvador que Deus nos deu. Cantemos todas em companhia, o Deus venimos para a companhia. Cantemos todas com alegria, o Deus venimos para a companhia. Somos as pastoras que a Deus vem pedir. Somos as pastoras que a Deus vem pedir. As suas bênçãos com alegria, Amigos ausentes aqui relembrados, Amigos ausentes aqui relembrados, Amigos ausentes aqui relembrados, Desta noite linda todos nós saudamos, Amigos ausentes aqui relembrados, 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 Cantemos todas com alegria, o Deus menino está com Maria. Nesta freguesia, sua gente vem. Nesta freguesia, sua gente vem. Dá graças a Deus por tudo o que tem. E agradecer os seus dons também. E agradecer os seus dons também. Cantemos todas com alegria, o Deus menino está com Maria. Cantemos todas com alegria, o Deus menino está com Maria. Música Amém. 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 Amém.